Capitão do exército dando as ordens no bate do quartel Companhia meia volta vou ver, esquerda vou ver, direita vou ver, de frente marcha, alto, sentido Soldado 38, presente, soldado 45, presente, soldado 19, presente, soldado 24, presente Soldado 24, presente Fala Grosso, Grosso Fala Cristão do caralho Fala Cristão do caralho Fala Cristão do caralho Fala Cristão do caralho